Seja bem-vindo ao canal Maker's Tech. Vamos lá. Bom, eu vou demonstrar um projeto realizado com um Arduino Uno, um módulo de ultrassom e outro módulo de LCD. Vamos lá. Para você utilizar o ultrassom, você precisa conectar os cabos da seguinte forma. Em cada módulo vem explicitado quem é quem, então você não vai se perder. Primeiro você conecta no GND e conecta no protoboard aqui no GND. No VCC, que é 5V também, e você joga no VCC. Beleza? Tem dois pinos que é necessário utilizar, que é o Echo e o Trigger. A gente conecta aqui o Echo e o Trigger. Ok? Então a gente, conectando, a gente vai fazer a ligação do Arduino. Bom, no Arduino, eu escolhi somente o pino 2 e o pino 3. O pino 2 para o Trigger e o pino 3 para o Echo. Ok? Agora a gente precisa ligar o LCD. Bom, no meu LCD, eu estou utilizando o módulo serial para escrever no LCD. Então você tem uma economia de porta significativa. Ok? Bom, vamos lá. Para você ligar, você precisa ligar primeiro o GND e o VCC, ok? Então, GND e o VCC. Tudo isso em 5V, ok? Conectou o VCC. Agora a gente precisa conectar no Arduino as duas portas nas portas analógicas, ok? Então a gente usa a porta A4 e A5. Ok? Faltando apenas a conexão do VCC e do GND. Deixa eu só ver aqui. GND. Você vai para o... 5V. Bom, pessoal. O meu programa já está... O meu sketch já está no Arduino. Então eu vou ligar aqui para a gente dar uma conferida de como ficou. Daqui a pouquinho eu passo para vocês como ficou o sketch do Arduino. É isso aí, pessoal. Estamos com o sketch carregado no Arduino. E aqui vocês não estão conseguindo enxergar como está escrito. Deixa eu aproximar, ver se eu consigo... Dando sequência ao nosso vídeo, explicando o sketch como foi feito. Então nós temos a seguinte estrutura aqui. Nós, de fim, iniciamos... Iniciamos inserindo as bibliotecas referente ao Ultrassol e ao módulo serial do Liquid Crystal. Ok? Essas duas bibliotecas estarão disponíveis para você. Para você que quer baixar. Aqui a gente tem o Trigger, Echo e Max Distance. Essas três informações são necessárias para distanciar a classe no PIN. Então a gente define o PIN. O PIN é o PIN de Trigger e o Echo. No desenvolvimento do projeto foi mostrado que o PIN 2 é o PIN de Trigger e o PIN 3 é o PIN de Echo. Então, essas informações são utilizadas para definir o nosso sensor. Essa informação aqui, para Liquid Cursor P2C, a gente está definindo qual é o... iniciando o LCD. Essa informação aqui é o endereço do módulo. Então, você pode alterar esse endereço aqui, que é um número binário. São três informações, A0, A1 e A12. Aí você pode mudar o endereço dessa informação aqui. Eu vi muitos programas com o 0x27, que é o último... São todos os A0, A1 e A2 com o número lógico 1. Eu tive que rodar um programa aqui, referente ao scanner de módulos, para descobrir qual era o endereço. O programa me voltou esse endereço aqui e eu consegui utilizar. No 0x27 eu não estava conseguindo utilizar, ok? Então, é... Depois eu vou disponibilizar o sketch do módulo... E dois... Módulo para descobrir o endereço do módulo, para que você possa utilizar, ok? Bom, aqui a gente instancia os pinos, né? E aqui, essa informação aqui, eu procurei na... Na internet, alguma coisa assim, e não encontrei o que significa esse último argumento aqui, ok? Se alguém souber, pode comentar aí para compartilhar com o meu. Para instanciar a classe newPring, definimos lá em cima, né? E criamos o sensor aqui, ok? Definimos sensor, com o pino de trigger, primeiro, tem que ser o trigger, eco e a máxima distância. Que é assim. Sensor. Trigger. Trigger. Bom, a parte de definição de variável, de sensor, está tudo feita certinho. Agora a gente vai no setup do programa, e só inicializa o... O LCD. Então você pega essa informação, lcd.begin, É... Aí você vai dizer qual o tamanho do seu... Seu LCD. Se ele é... 16x2, tem 24x... 24x2, tem vários tipos de... De lcd. Isso é quantidade de coluna por linhas, ok? Aí quando você... É... Encontrar o seu... Quando você pegar o seu... É... Seu LCD, você identifica aí quantas linhas e quantas colunas ele tem. Sendo que a primeira... Primeira informação é linha. É coluna. E a segunda é linha, ok? Bom... Aqui a gente tem a... A... O loop. Eu criei uma função para chamar... É... Chamado medir, ok? Ela é do tipo void, né? Então aqui, eu defini para ele receber... É... A informação da leitura no float, ok? Então aqui a gente tem... Leitura é igual... A sensor.pingCN. Isso aqui é uma função... É um método... Da... Da classe NewPing, ok? Ela retorna... O... A informação... Em centímetros. Ok? Eu gravei... Essa informação... Na variável leitura. Depois... Iniciei o cursor... Para a posição zero... Do LCD, ok? Depois... Cetei o backlight em high... Para que ele fica mais... Para que possa ser mais visível... Bom... Aí eu... Tô... Printando lá na... Na tela do... Do LCD... A informação dist... Que é... Abrir perto de distância... Dois pontos... Aí depois... A leitura... Ok? Aqui... Eu tive que correr a coluna... É... Mudei a posição do... Do cursor... Para uma coluna mais... Mais à frente... Então... Eu tive que... Calcular... Quantas linhas... Quantas colunas... Estava sendo utilizado... Pelo... Pela medição aqui... Aí... Eu vi que a informação... Na... Na linha... Na coluna 11... É... Ficava uma boa leitura... Depois disso... Eu escrevi... O CM... Ok? Acertei... Acertei o cursor... Agora... Para a coluna de baixo... Escrevi... Novamente... Dist... Aqui... Eu fiz uma conversão... Para polegadas... É... Polegadas... É... Para você transformar... Centímetro... Em polegadas... Se multiplica... Por essa razão aqui... Novamente... Fui lá no... No... Cursor... Avancei o cursor... Até a... A posição 11... E... Escrevi... Poe... Né? É... É... Aqui a gente tem algumas... Alguns métodos utilizados... No LCD... Nós utilizamos... Sete cursor... E o print... Né? Sete cursor... Ele vai... É... Definir para você... Onde você está com o cursor... Do... 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 LCD... Então... Você joga... Esse cursor... Para... São 16 linhas... Duas colunas... Se você quer escrever alguma coisa na... Na linha 10... Se avança... Escreve... Sete cursor... Daí... Linha 10... Coluna... Não... Coluna 10... Linha 0... Ok? Então... Isso vai fazer com que o cursor... Vai para a posição... Dez... Décima coluna... Na primeira linha... Aqui... Aqui... A gente vai acertar... Um... O... Backlight... Um... High... Essa função... Manda... Acender o Backlight... Do LCD... Ok? E o print... É para você... Escrever... O... O que você quer lá... Ok? Aqui eu estou escrevendo... Distância... Depois o valor da leitura... Que eu peguei... Que eu acessou... Coloquei... Float... Então... Aparece como... .00... Aí você acerta o cursor... Então... É... Basicamente isso... Ok? Uma informação importante... Aqui não pode ser vírgula... Ok? A... Separação de casas decimal... No... No C... É... Ponto... Se você jogar... O vírgula ali... A leitura no... No... No display... LCD... Não ocorre... Corretamente... Ok? Bom pessoal... É isso... Uma explicação... Breve... Eu... Estou começando agora... A... A... A ensinar para vocês os... Como é o sketch... E tal... Então... É... Tem um pouco de paciência... Se eu errei alguma coisa... Esteja... Livre para criticar... Aqui embaixo... Ok? Qualquer dúvida... Se quiser me perguntar... Também pode me perguntar... Se... Se gostou... Dá um... Curtiu... Dá um... 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 Gostei... E venha conosco... Nessa... Viagem... Valeu!